Oi, gente, tudo bem? Aqui é Thaís, professora da Escola Já Passei, e a gente vai responder agora uma questão de bibliografia com base em paro 2000. Assinale a proposição que corretamente expressa a relação entre escola e família no processo de construção de qualidade do ensino. Então, a gente está buscando aqui uma alternativa correta sobre a relação entre escola e família para que a gente possa promover aí a qualidade do ensino, certo? Ah, o querer aprender de cada aluno é despertado ao longo do desenvolvimento físico e psicológico de cada um, evidenciando as marcas de hereditariedade. Olha só como essa questão aqui, essa alternativa é aquela que a gente chama de absurda. Já vou até fazer um xizinho nela. Está dizendo que o ato do aluno querer aprender ou não, né? Aqui não está dizendo ou não, mas o querer aprender, a forma que o aluno quer aprender, tem aluno que quer mais, tem aluno que tem menos, dá esse entendimento, né? Depende da hereditariedade, ou seja, da herança genética, de como os pais, os avós eram. Não faz nem sentido, né? Não tem o menor cabimento. Ou então, até talvez, daria para a gente interpretar também da criação, da forma que a criança é criada. E não é, não tem a ver com isso. Claro que estímulos são importantes e são válidos, mas a gente não pode colocar a cargo da genética, fatores hereditários, o querer aprender de cada aluno, né? Tem muitas coisas envolvidas nesse sentido e acredite, não é essa questão familiar. Exatamente a questão, ela vai trazer esse aspecto porque a gente está falando da relação escola e família. E quando a gente leva para a nossa vivência real, do mundo real, sem ser as bibliografias, a gente tem esse embate mesmo de quem é o mais culpado quando o aluno não tem interesse ou ele não quer aprender ou ele não quer se desenvolver. Sempre tem esse embate, né? Talvez muita gente pense dessa forma mesmo, que isso tem a ver com a família, que a família não estimula ou que o pai nunca quis saber de estudar, os avós também não, então a criança vai ser igual. Então, vamos tomar cuidado com as nossas ideias, com as nossas concepções pessoais ou até as nossas experiências e focar naquilo que os autores estabelecem. Mas a gente vai ver as outras alternativas que, comparativamente, a gente consegue encontrar a alternativa correta, tá? Mas essa é aquela bem absurda. B, a justificativa de falta de interesse para o mau desempenho do aluno precisa ser combatida porque a escola não pode abdicar de suas funções essenciais. Então, vamos lá. Aqui, basicamente, está dizendo o quê? É inútil essa discussão de distribuição de culpa. Quem tem culpa pela falta de interesse do aluno, aqui fala sobre falta de interesse. Quem tem culpa pela falta de interesse, a escola, a família, quem tem que tomar uma atitude em relação a isso? Essa frase está dizendo o seguinte, ó, não importa. A gente tem que parar de ter essa discussão, porque isso não é justificativa para a escola deixar de fazer o seu trabalho, de cumprir com as suas obrigações. A escola está ali para inserir o aluno e todo mundo no processo de desenvolvimento e aprendizagem, para favorecer práticas educativas. É função da escola. Sendo função da escola, não importa quem é ocupado pela falta de estímulo do meu aluno. Eu, como escola, tenho obrigação de estimular e de trazer esse aluno para próximo e de encantar para que ele queira aprender, para que ele tenha esse interesse, para que ele desperte esse interesse. É função da escola. Então, essa frase está dizendo exatamente isso. Não importa, essa discussão é inútil. A gente tem que pensar que é função da escola ter esse trabalho e encantar o aluno e despertar esse interesse para que ele possa se desenvolver e aprender. Vamos guardar essa alternativa e vamos ler as demais. C. Quando esgotadas as possibilidades da escola, os pais precisam assumir as responsabilidades diante do mau desempenho dos alunos. Vejam só, aqui eu não estou nem falando de comportamento, porque talvez se estivesse falando de comportamento a gente ficaria mais confuso. Eu estou falando de desempenho, ou seja, da aprendizagem e do desenvolvimento do meu aluno. Estou dizendo que se a escola falhar, se o aluno não se desenvolver da forma que a gente considera adequada ou ideal, a família tem que assumir essa função. Como isso é possível se muitas vezes a família não tem esses conhecimentos necessários? Então, não faz sentido também. Percebam que não tem coerência nessa alternativa? Não faz nenhum sentido. Se meu aluno está tendo um desempenho ruim, a gente enquanto escola, a gente estou falando aqui um coletivo, professores, diretores, coordenação, todo mundo está envolvido, né, que o aluno é da escola, todo mundo tem que fazer, tomar ações para que diversifique as possibilidades de aprendizagem, entendam qual é a dificuldade que esse aluno está tendo, para que a gente possa suprir essas dificuldades, para que o aluno consiga alcançar esse desenvolvimento. Todo mundo tem capacidade potencial para se desenvolver. Todo mundo tem essa capacidade. Às vezes, a gente está focado em um objetivo, ou em uma linguagem, ou em um aspecto do desenvolvimento, ou em uma única forma de ensinar. E aí, aquele aluno não consegue, porque ele não consegue aprender com aquela linguagem que está sendo apresentada para ele, mas de uma outra forma, sim. Então, às vezes, o que a gente precisa é repensar nossas atitudes e diversificar as nossas atividades, as nossas propostas, para que alcance todos os alunos. E aí, sim, todos vão ter um desempenho, certo? Então, essa aqui está em discordância nesse sentido. D. A escola deve realizar ações formativas com os pais, para que possam complementar e reforçar os conteúdos estudados com maior significado. Primeiro, o significado aqui, que geralmente é uma palavra boa, foi empregado de uma forma não correta. Não tão correta assim, vai. Porque está dizendo que a gente vai formar, então, veja só. Está falando que a escola vai chamar os pais, vai trazer formação para os pais, para que eles possam reforçar conteúdo, para que isso se torne significativo. Para começar, o que é significativo vem de uma vivência, de uma necessidade, de um interesse do aluno. Se vem de um interesse do aluno e isso vai ser significativo para ele, eu não preciso tornar isso significativo através de formação para os pais, entende? Além disso, quando é colocado aqui conteúdos, é uma palavra que a gente sempre desconfia, porque a gente não usa mais essa palavra hoje em dia, quase, tá? Aqui é uma bibliografia de 2000, talvez lá ainda utilizasse, mas conteúdo não costuma ser uma palavra mais utilizada, tá? Para começar nesse ponto. E, por último, não é a função dos pais fazerem essa complementação de conteúdo. Essa parte, pode chamar do que for conteúdo, objetos, objetivos, do conhecimento, habilidades, competências, seja lá o que for, é da escola. É a escola que vai promover essas ações para desenvolvimento dessas práticas. e o aluno está ali, claro que a vivência familiar impacta nisso, no processo, mas não no sentido do texto que é colocado aqui, tá? Então, sempre bastante atenção com essas palavrinhas, cuidado com isso. A família vai sempre complementar as ações da escola, mas não no sentido dos conteúdos. Então, no sentido do cuidado, do estímulo, desse sentido sim, mas de conteúdos, não da forma que está colocada, tá? Então, a alternativa D a gente elimina. E, a escola não pode ser culpada diante de um aluno que se nega a aprender, principalmente se não tem apoio da família. Então, aqui, uma outra frase que eu acho que leva a gente para o senso comum, que eu sempre chamo, que é aquele lugar confortável que a gente já vivencia. Então, o que acontece na hora do concurso? Vocês têm que sempre focar na bibliografia e nas leis. Esquece um pouquinho o que você acha, esquece um pouquinho daquilo que acontece na prática, porque nem sempre o mundo real está presente na prova. Então, você pode até pensar sim, conhecer pessoas que pensem, ou até praticar isso, mas não é o correto, tá? E não é o que as bibliografias defendem, a maioria. Então, cuidado com o seu pensamento, não vir forte na prova e te fazer errar, tá? Eu espero que você não tenha esse pensamento, mas se tiver, cuidado para não confundir com o que as bibliografias estabelecem. Então, aqui está dizendo que a escola tem que se eximir da culpa. Então, se o aluno não tem interesse de aprender, o problema é dele. Eu, como escola, não posso fazer nada. O problema é dele e da família. A gente conhece várias frases assim, né? O aluno é meu esse ano, mas esse é o resto da vida. Eu estou ganhando meu dinheiro, você tem que ter o interesse de estudar. O professor fala essas frases, às vezes, na escola. Mas, não, a escola tem que se responsabilizar, sim. Por quê? Porque é o papel da escola. É para isso que a gente está lá. A gente está lá para promover o desenvolvimento da criança. Se a criança não tem interesse, a gente vai promover o interesse da criança pela aprendizagem, porque é a nossa função. Então, aí a gente chega num embate. Percebam que a alternativa E, ela é contra exatamente a alternativa B. Toda vez que vocês visualizarem duas alternativas, que uma fala exatamente o oposto da outra, e a gente está buscando uma alternativa correta, pode ter quase certeza que uma das duas é a que está certa, tá? Não é sempre que isso acontece, mas, numa boa parte das vezes, sim. Então, aqui a gente está vendo que a A está dizendo que, desculpa, a B está dizendo que a gente não pode dizer que a falta de interesse do aluno, que é um motivo para a escola abrir mão ali das suas funções. E na E está dizendo o contrário, que a escola não pode ser culpada se o aluno não quer aprender, tá? E aí a gente vai ficar com a alternativa B, sempre lembrando que a função da escola é promover a aprendizagem e desenvolvimento para os alunos, e se o meu aluno não tem interesse, eu vou promover o interesse dele para a aprendizagem e para o seu desenvolvimento, tá? Então, a alternativa B é a correta. É isso, nos vemos numa próxima. Até mais!